sim vamos que vamos meus amigos e minhas amigas para mais notícias e novidades do nosso Vascão esse vídeo tem um patrocínio da OneFootball o maior e mais completo aplicativo de futebol do mundo quer ficar por dentro do que roda no nosso Vascão e das notícias é só baixar para Android e para iOS o link tá aqui na descrição e vamos falar de Vascão sim querido é professor Luxemburgo dando aulas e mais aulas de pré-eleções é o último jogo aí contra o Galo ele falou o seguinte galera nós temos jogado bem mas nós temos perdido pelo VAR então hoje nós vamos vencer o VAR o Luxemburgo se mitou e espero que amanhã contra o Santos possa ser esse espírito guerreiro da equipe amanhã se precisar a gente vence o VAR se o VAR nos atrapalhar vamos com calma e vamos manter ali a calma Luxemburgo sempre falando muito bem e professor não vou mentir para você não cara que trabalho espetacular mais uma vez elogiando aí galera não deu para nós vamos vencer o VAR aí sim Luxa parabéns meu querido e sim queridos muitos me perguntam aqui direto eu sou é perguntado no canal Alex e o Bernardo como funciona então é coincidentemente tá o lance o lance o lance net teve entrevistando o Bernardo e eu gostaria que vocês ficassem por dentro do que Bernardo falou do que ele teve participando nessa entrevista vamos lá abre aspas pude criar uma identificação muito boa com o Vasco o torcedor via o quanto me doava pelo cubo o quanto dava o sangue tive uns momentos de sair e voltar que me arrependo muito eu poderia ter prolongado meu número de jogos gols e títulos com a camisa do Vasco esse é um dos meus maiores arrependimentos eu poderia ter ficado para jogar a Libertadores quem sabe aquele lance do Diego Souza poderia ter sido comigo acho que fui mal instruído na época pelas pessoas que me representavam que poderiam ter me falado para acabar tendo uma outra postura mediante a essa relação é um arrependimento que não tem como voltar mas ficou de aprendizado desabafou o nosso querido Bernardo é isso aí querido então tô trazendo isso aqui para vocês porque muitos de vocês já me perguntam muito muitos é um camarada que tem ali aprovação de muitos torcedores do Vasco né e o Bernardo aí com esse arrependimento eu sempre vou falar errar é humano vamos entender ali a gente não sabe o que passa ali por trás né por questões dirigentes que não queriam o Bernardo de volta e aí o Bernardo veio a falar isso infelizmente né galera errou no passado e segundo ele quer atuar aí pelo campeonato brasileiro no ano que vem se aparecer alguma oferta de algum clube quer estar participando do futebol brasileiro no ano que vem então Bernardo desejo a você meu querido que Deus te abençoe uma boa sorte aí na sua carreira e vamos que vamos beleza queridos e aí galera nos últimos dias tá Edmundo esteve dando entrevista aí no canal de YouTube de sola e falou o seguinte quero ser presidente me preparei para isso mas infelizmente será uma tarefa bem difícil será mesmo né queridos ele quer ser presidente mas a tarefa lá dentro é difícil ele sabe que o sistema do político do Vasco é muito complicado né saiba dos esquemas internos que nós sucedores sabemos também mas ele diz ter essa vontade Edmundo particularmente ao lado de Juninho foram os jogadores que eu mais me emocionei vendo jogar Edmundo matador de Urubu 97 meu Deus do céu como era gostoso né mas a gente vai voltar a gente vai voltar assim eu tenho fé em Deus que eu vamos voltar a ser essa potência que nós éramos dentro das quatro linhas porque a gente ainda é muito grande com toda certeza somos gigantes e Edmundo cara faça seu trabalho querido primeira coisa que eu sempre falo se for vontade de Deus meu amigo é com Deus e ninguém segura meu querido e é isso aí galera gostaria de vocês estarem comentando aí gostaria de Edmundo na presidência já começam a ferver as campanhas políticas aí no gigante e Edmundo aí então segundo ele está preparado se preparou e quer se tornar presidente do gigante da colina mesmo diante de todas as questões que rola em nosso Vascão é isso aí queridos um vídeo bem diferente que eu preparei para vocês hein é isso aí meus queridos vamos para aquela parte do vídeo que eu gosto e muito quer mandar um salve para meus amigos e para minhas amigas salve para o Davi Silva lá em Maitá Amazonas salve para o Oséias Donato segundo Oséias Donato e eu acredito Oséias cara e a Sica é Vasco e um abraço para o meu amigo Nilce Alves vamos que vamos tenham todos uma excelente noite fiquem todos com Deus aquele abraço valeu o sentimento não para pois todo o mais caído é amor infinito cantarei de coragem a curaça e aí e aí